E você já ouviu falar em reflexologia? Conheça a terapia que estimula pontos dos pés que refletem diretamente com o restante do corpo. Veja mais na reportagem de Andressa Mello. Todo mundo gosta de uma boa massagem nos pés, mas quando realizado por uma especialista em reflexologia, seu efeito pode ir muito além. Inclusive, pode auxiliar no tratamento de doenças. A reflexologia é uma massagem nos pés que tem a finalidade de proporcionar o conforto, o relaxamento para o corpo físico, acalmando o mental, harmonizando o emocional e deixando a pessoa bem. O principal da reflexologia é que a pessoa esteja em harmonia com o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Aquele ponto que não está bem, ele está diferente. Às vezes, se formou uma contratura naquele lugar. Então, ele é diferente dos outros. Às vezes, tem uma espécie de tensão ali. Então, com a reflexologia, vai desfazendo aquela incomodação e a pessoa vai ficando bem. Um dos diferenciais da reflexologia é que a massagem pode ser feita por você mesmo. Claro que é ótimo vir aqui e receber um atendimento. E o cuidado externo é sempre muito bom. É um macalento que a gente necessita. Mas também se cuidar, praticar, se chama auto-amor. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto